Eu vou prender um ponto baixo aqui dentro, fazer as duas correntes e os dois pontos altos. Olá, meus amores! Bem-vindo ao canal Mari Souza Crochê. No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês um biquinho pra essa base de crochê. Nós já postamos o passo a passo dessa base, né? No nosso canal. E hoje, eu vim ensinar vocês esse biquinho. É um biquinho simples, apenas duas carreirinhas, gente. Rapidinho, vamos fazer esse biquinho aqui nessa base, né? Lembrando que essa base, eu já postei o passo a passo dela. Se você ainda não viu, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo pra vocês. E vou passar agora as medidas da nossa passadeirinha. Pra quem quer saber, né? Pra fazer o mesmo tamanho. E ter uma noção aí da quantidade de fazer, tá? Que vocês vão precisar fazer. A minha aqui, eu fiz 1,12m de comprimento, tá? De comprimento. E de largura, ela tem 49cm. Então, é 1,12m de comprimento e 49 de largura. E eu gastei, pra fazer essa base nessa largura, desse tamanho. Eu gastei 628 gramas de barbante. 628 gramas de barbante, tá? E ficou assim, meus amores, o resultado. Se você gostar dessa aulinha, se inscreva aqui no canal, se ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações. E compartilha o vídeo, pra que outras pessoas também possam estar conhecendo esse trabalho. Às vezes, tem pessoas procurando esse trabalhinho. E se você compartilhar, vai ajudá-las a encontrar esse trabalho, tá bom? E agora, eu vou mostrar pra vocês o material que vamos precisar. E o material que a gente vai precisar é uma agulha 3,5, um barbante fio 6. O meu, eu vou estar usando o barbante persa premium, da Teixe Piratininga. Essa cor que a gente usou é o verde musgo, tá? Eu não tinha mais ele fechado, então, eu peguei essa pra que vocês pudessem ver a marca aí, caso queira comprar do mesmo que eu usei, tá? Barbante persa premium, da Teixe Piratininga. A cor é o verde musgo. E essa cor aqui que eu tô mostrando pra vocês, ó. Esse daqui é o cinza. Maravilhoso, né? Esse cinza também. Eu gosto bastante dele. Muito lindo. Mas o que a gente vai usar aqui, ó, o que eu usei é o verde musgo, em agulha 3,5. Agora sim, vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos fazer um bico pra essa base, pessoal? No último vídeo, eu postei aí, ela já é pequenininha, né? Eu ainda não tinha crescido. Agora aqui, ela já tá bem grande, a minha base. Olha como que tá. Já tá bem grandinha. Vou passar as medidas aí no final pra vocês, quantas carreirinhas que eu fiz. E ela tá assim. Agora, eu vou fazer um biquinho. Vou trabalhar um biquinho ao redor dela. É um biquinho bem simples, facinho de fazer. E eu espero que vocês gostem de fazer esse biquinho aqui junto comigo. Vamos começar? Olha, aqui mesmo onde eu estou, parei em uma carreira aqui fechada, tá vendo? A gente começa também com a carreira fechada. Então, parei em uma carreira fechada. Vou vir aqui, pegando esse último ponto que eu fiz. Vou fazer um ponto baixo, uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. E vou fazer mais dois pontos altos aqui dentro. Ficando com um total de três pontos nesse ponto alto aqui. Vou fazer duas correntes. Pulo aqui essa próxima carreira. Na outra, eu faço também três pontos altos. Faço duas correntes. Pulo uma carreira na outra, eu vou fazer três pontos altos. Faço duas correntes. Pulo uma carreirinha aqui na outra. Sempre eu vou pegar essas carreiras cheias, olha. Tá vendo? Vai dar sempre certinho aqui com as carreiras cheias. Vou fazendo três pontos altos e separando por duas correntes. Três pontos, duas correntes. Pulo uma carreirinha na outra, três pontos novamente. E assim, até chegar no cantinho. Quando chegar lá no canto, eu volto pra gente fazer aquela parte menor, né? No caso, essa parte assim, ó. Juntos. Então, vou lá fazer o meu javé. Vem trabalhando aqui, ó, toda a lateral, até chegar aqui no cantinho. Já fiz aqui, ó, três pontos altos nessa última carreira aqui, tá? Sempre pulando um e fazendo na outra. Aí, fiz os três pontos, vou fazer aqui três correntinhas também. E nesse mesmo lugar, ainda abraçando esse último ponto aqui, eu faço mais três pontos altos. Bem no cantinho, ó. Pegando aqui entre o último ponto. Ficando assim, ó. Três pontos abraçando aqui o ponto, três correntinhas e mais três pontos altos dentro do mesmo espaço. Certo? Feito o cantinho, eu vou fazer duas correntes e vou pular dois pontos de base, ó. Pulo os dois pontos, bem aqui no pezinho do ponto, no terceiro ponto, eu faço um ponto alto. Deixa eu pegar aqui o fio direitinho, ó. Um ponto alto. Então, pulei dois, esses dois, e fiz um ponto alto. No próximo ponto, também um ponto alto. E no próximo ponto, também. Fazendo três pontos altos. Desse jeito. Faço duas correntes. Pulo dois pontos de base. No terceiro ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Faço duas correntes. Pulo dois pontos de base. E faço três pontos altos seguidos. Um. Dois. E três. Sempre pegando aqui no pezinho do ponto, tá? Naquelas correntinhas, que essa aqui é a parte de baixo, onde a gente iniciou. Aí, vai fazendo assim por toda essa parte aqui, até chegar nessa curvinha. Chegando aqui na curvinha, mais uma vez, eu volto com vocês, tá? Então, sempre faça as duas correntes. Pula dois pontos de base. E faça três pontos altos seguidos. Um. Dois. E três pontos. Vai ficando assim. Vou fazer aqui o meu, até chegar no cantinho e já volto. Chegando aqui na curvinha, no finalzinho, tá? Sempre fazendo três pontos, pulando dois. Faço três, pulo dois. Né? E duas correntinhas aqui pra separar. Por toda essa parte. Cheguei aqui no finalzinho, eu faço as duas correntes. Vou pular os dois pontos. Nesse último aqui, eu faço três pontos altos. Abraçando o último ponto. Faço três correntes e mais uma vez, três pontos altos no mesmo lugar. Pra fazer esse cantinho aqui, né? Então, fica assim, ó. Tá? Sempre pulando dois. Aqui também, ó. Pulo dois no último. Três pontos, três correntes e mais três pontos altos. Aí, vou subir, pessoal, nessa lateral aqui, a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Minha base tá grande, que é caindo aqui da minha mesa. Deixa eu ajeitar aqui pra ficar melhor. Então, eu vou fazer as duas correntes. Pula aqui uma carreira na outra, né? Que vai sempre pegar essa carreira cheia aqui, ó. Eu faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Faço duas correntes, pulo uma carreira na outra. Três pontos altos. Dois. E três. Faço duas correntes, pulo uma carreira na outra. Três pontos. Então, do mesmo jeito que a gente desceu em uma lateral, nós vamos subir aqui nessa outra lateral fazendo a mesma coisa. E quando chega na parte de cima, a gente vai fazer a mesma coisa que fez aqui, ó. Bem simples. Quando chegar aqui, ó. Aí, vocês vão subindo, né? Até chegar aqui no cantinho. Chegou no cantinho, faz três pontos. Três correntes e mais três pontos pegando esse último aqui, ó. Aí, eu pulo dois e começo, faço três pontos, pulo dois, faço três pontos, pulo dois, faço três pontos do mesmo jeito que eu fiz aqui. É só olhar o que a gente fez de cá e fazer quando vocês chegarem aqui, tá? Eu já vou voltar aqui onde a gente começou. Quando tiver chegando aqui, eu volto pra gente finalizar essa carreira juntos. Então, meus amores, ó, eu subi aqui, tá? Fazendo do jeito que eu ensinei. Aqui no cantinho, três pontos, três correntes, mais três pontos. Pulo dois de base, ó, os dois. E aí, faço três pontos. Pulo dois, faço três. Pulo dois, faço três. E assim, segui, né? Sempre pulando dois, fazendo três, até chegar aqui onde a gente começou. E sobra dois também, bem certinho. Faço duas correntes, venho aqui onde eu abracei esse ponto, dentro desse espaço eu faço mais três pontos altos. Faço uma, duas, três correntes. Vou vir aqui e vou finalizar com um ponto baixíssimo. E fica pronta essa carreirinha. E agora, vamos fazer nossa última carreirinha, que também é muito simples, né? Vou fazer duas correntinhas só pra chegar aqui dentro desse espaço aqui, ó, da frente. Cheguei aqui, eu vou fazer um ponto baixo e duas correntinhas. E dentro desse espaço ainda, eu faço mais dois pontos altos. Um e dois. Deixa eu ajeitar aqui essa peça, que agora a gente vai descer nessa lateral novamente. Então, eu fiz um ponto baixo, duas correntinhas e dois pontos altos. Feito isso, venho aqui no próximo espaço. E vou fazer de novo, um ponto baixo, duas correntinhas e dois pontos altos. Um e mais um. Desse jeito. Venho no próximo espaço, novamente. Um ponto baixo, duas correntes, dois pontos altos. Um e dois. Próximo espaço, um ponto baixo, uma, duas correntes e dois pontos altos. Próximo, um ponto baixo, duas correntes, dois pontos altos. E dessa forma, eu vou trabalhando até chegar no canto. Quando chega no canto, aí a gente faz o cantinho diferente, tá? Então, eu vou dessa forma até chegar no canto. Chegando lá, eu volto com vocês. Cheguei aqui no canto, pessoal. O cantinho, nós vamos fazer praticamente igual, ó. Eu vou prender um ponto baixo aqui dentro. Fazer as duas correntes e os dois pontos altos. Feito aqui, ó. Do mesmo jeito, em vez de prender no próximo espaço, a gente vai prender dentro ainda do mesmo espaço, tá? Que aqui é o canto. Então, eu venho e prendo aqui dentro do mesmo espaço, ó. Um ponto baixo. Faço duas correntes. Deixa eu refazer aqui com o meu escapulinho, ó. Prendo um ponto baixo. Faço as duas correntes. E novamente, mais dois pontos altos nesse mesmo lugar. E agora sim, eu venho aqui no próximo espaço e prendo um ponto baixo. Duas correntes. E faço os dois pontos altos. E sigo novamente por toda a carreira trabalhando do mesmo jeito que a gente fez aquele. Então, os cantinhos, a diferença é que a gente vai prender duas vezes aqui, ó. Eu prendi com um ponto baixo, fiz as correntinhas, os pontos altos. Prendi de novo, fiz a correntinha, os pontos altos. Aí sim que eu vim prender aqui no próximo, tá? Vai ficar nesse jeito o cantinho. Aí, todos os outros cantinhos vocês façam assim também. Certo? Eu vou agora continuar por toda a minha carreira. Fazer esse lado aqui. O canto, subir, né? Toda essa parte aqui também. Quando chegar aqui no cantinho eu faço a mesma coisa. E venho por toda essa parte aqui. Aí, quando eu estiver chegando aqui nesse final, que foi onde a gente começou. Eu volto pra gente finalizar a carreira juntos, né? Finalizar a nossa peça. Vou fazer o meu e já venho. Meus amores, eu cheguei aqui onde nós começamos, tá? Eu comecei aqui, ó. Nessa parte aqui, pessoal, eu fiz uma pequena diferença. Eu acho que o meu tava ficando, é, começando a repuxar assim, ó. Aí, eu aumentei aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o que que eu fiz. E o de vocês precisar, vocês façam também. Ó, aqui nós estávamos fazendo um ponto, duas correntes e dois pontos altos, né? Um ponto baixo, duas correntes e dois pontos altos. Aí, já vem e já aprende. Aí, eu aumentei um pontinho, ó. Coloquei três pontos altos. Só isso que eu fiz nesses daqui, ó. Se vocês precisar, faça o nível de vocês também, ó. Só aumentar. Em vez de fazer dois pontos, faça três pontos, tá? Aí, aqui, ó. Fiz três pontos. Somente nessa parte e na parte de baixo lá, que eu fiz a mesma coisa, tá? Essa parte aqui, ó. Do lado de baixo aqui também. Eu utilizei três pontos aqui. Então, seguindo aqui, chego, faço um ponto baixo, duas correntes e três pontos altos. Ou, se vocês preferirem, pode estar usando os dois pontos altos. Então, fiz aqui, ó, três. Venho dentro do espaço, prendo um ponto baixo, duas correntes. Aí, aqui no cantinho, eu vou fazer os dois do jeito que a gente estava fazendo. Dois pontos, venho aqui dentro do mesmo espaço, prendo um ponto baixo, duas correntes, dois pontos altos. Um e dois. Venho aqui onde a gente prendeu esse ponto baixo e faço um ponto baixíssimo pra finalizar. Agora, é só cortar esse fio aqui, fazer o arremate e está pronta a nossa peça. Eu vou colocar ali em cima da mesa, ali, pra vocês verem como que ficou e passar as medidas aí pra vocês. E esse é o resultado final da nossa peça. Olha como ficou, meus amores, depois da gente terminar. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula. Se gostou, deixe um joinha. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo pra que outras pessoas também possam estar conhecendo esse trabalho aqui no YouTube. Ficam todos com Deus e até a nossa próxima aula. Beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti